No vídeo dessa semana eu vou contar pra vocês quais são os 5 produtos de beleza orientais que eu acho indispensáveis e diferentes de quase tudo que a gente vê aqui no ocidente quer dizer, antes das ocidentais começarem a trazer esses produtos pra mim Mas antes de eu mostrar os meus imperdíveis lá no oriente não deixa de clicar em like pra ajudar a divulgar o vídeo tornar o canal mais conhecido se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e se você já é inscrito, não deixa de tocar o sininho pra saber quando tem novidade aqui no canal Então bora lá saber quais são os meus 5 produtos orientais imperdíveis Mas antes de eu começar a contar, vou contar rapidinho por que os produtos orientais são imperdíveis, Paula Porque as orientais tem um ritual de beleza cuidadosíssimo que pode chegar até 10 ou 11 produtos por etapa de manhã ou à noite Lá no blog eu tenho uma série de artigos falando sobre produtos orientais Então entra lá na categoria produtos orientais que vocês vão ver uma série deles ali em resenha e contando qual o borogodô desses produtos todos Mas eu vou dar uma passadinha nos 5 mais importantes pra vocês O primeiro produto que eu acho que eles fazem sem igual são protetores solares Os protetores solares orientais são poderosíssimos em termos de proteção Eles protegem mesmo Elas são loucas por pele totalmente branca, sem nenhum traço de sol O que é matar uma oriental de paranoia é deixá-la no sol sem proteção Então por isso os protetores solares delas são os melhores E muitos deles não saem assim na água Só saem com produtos específicos que são os óleos de limpeza E o que é o óleo de limpeza oriental? É um óleo que dissolve filtro solar, aqueles super resistentes E dissolve maquiagem assim ó, num piscar de óleos Algumas marcas já estão trazendo pra cá O mais famoso, o mais conhecido, o mais difundido Pra quem já ouviu falar neles é o Biore Também tem o Shuemura, que tem pra vários tipos de pele E esses óleos, eles não só tiram a maquiagem Como você usa a longo prazo Faz com que a pele responda melhor aos tratamentos de beleza Porque uma pele limpa recebe melhor os tratamentos de beleza Então apesar de ser óleo, tem óleo pra todos os tipos de pele Porque eles são enriquecidos com ingredientes adaptáveis pra todo tipo de pele Não confundam com aquele demaquilante bifásico que a gente costuma usar na maquiagem não, tá? É óleo, é um óleozinho total E se você quer experimentar a sensação Uma coisa que você pode fazer é usar o óleo de coco pra isso Embora não seja o mais adequado Os orientais são mais refinadinhos Mas pra vocês terem uma ideia da sensação de como é tirar a maquiagem com óleo O óleo de coco seria o exemplar aqui no Brasil Mais fácil de você conseguir esse efeito Outro produto que os ocidentais não fazem igual aos orientais de jeito nenhum É BB Cream Aliás, a febre do BB Cream começa com eles Vou contar uma historinha rápida Os BB Creams são produtos que surgiram Pra as pessoas usarem lá no Oriente Depois de tratamentos como peeling mais abrasivos pra recuperar a pele E aí, nós ocidentais muito espertinhos Quando começamos a visitar o Oriente Nós encontramos esses produtos e falei Pera lá, mas funciona pra nossa pele que não tem nada também Bora usar E aí, a febre dos BB Creams se espalhou E por que os BB Creams orientais são sem igual? Porque eles são o que eu chamo de BB Cream pura e simples Eles agregam tratamento, maquiagem e alta proteção solar Então não é só uma basezinha com uma cobertura mais leve É uma basezinha com cobertura mais leve Um protetor que protege de verdade E um tratamento que ao longo do tempo de uso Você vai ver uma diferença na sua textura de pele Uma diferença no estado geral da sua pele E por que os BB Creams ocidentais não são iguais aos orientais? Porque a maioria deles é uma base com uma cobertura mais levinha Nem necessariamente agregam tratamento Agregam ingredientes de tratamento de pele Os orientais quase todos eles em qualquer forma Líquida, cushion, pó, não interessa Todos eles agregam algum tipo de tratamento Filtro solar alto que vão trazer benefícios à sua pele a longo prazo Por isso não existe pra mim, na minha opinião BB Cream como os orientais E algumas marcas já sabem disso A Missha veio pro Brasil no ano passado O BB Cream, aquele da Latika que é bem conhecido aqui É produzido na Coreia Então se vocês forem querer testar Apostem nesses Porque esses são sim coreanos E vão agregar todos aqueles benefícios que eu acabei de contar pra vocês Outro produto que os orientais fazem Como ninguém acredite Tem gente que vai achar que é frescura aqui Vai achar que é coisa de gente esnobe Mas não é São algodões Por que que os algodões orientais são diferentes? Porque como elas tem essa nóia toda de arranhar a pele Ferir pele E a rotina de cuidado de beleza delas é tão longa A pele delas é muito fina E tente a sensibilidade Então você não pode passar qualquer algodão no rosto, meu bem Qualquer algodão no seu rosto vai arranhar Vai macular aquela pele que elas fazem questão de deixar imaculados Por isso os algodões orientais não existem iguais Tem dois que eu amo muito Esse aqui que é o Cotton Puff da Lily Bell Que ele vem com dois lados Ele vem com o lado rosinha E com o lado branquinho E no meio deles vem uma folha fininha Plástico Bem fininho Que é pra você poder aproveitar os dois lados E eles parecem Travesseirinhos Parecem nuvenzinhas De algodão que fazem carinho na sua pele Por isso nenhum algodão ocidental Que eu já tenha experimentado Não experimentei esse chanel Mas enfim São iguais Fora isso Eles não são caros Mas a gente já conversa sobre isso no final Outro que eu amo De custo-benefício mais barato Que você vai achar em lojas Pra quem mora no Rio e São Paulo Que tem lojas da Minizou Da Daizou Com esse nome de Zou Que vendem produtos orientais São esses aqui da Suzurã Tá? Que a maioria dessas lojinhas orientais tem São os mais simples vizinhos Mas mesmo os mais simples vizinhos deles São extremamente fofos E bem prensados Se comparados ao nosso Então por que que não existe Algodão como do oriental? Porque você vai tá passando pequenas nuvensinhas No seu gosto Não existem iguais E o custo-benefício Esse sacão aqui Com 240 algodões Numa loja chamada Saza Que eu adoro comprar E já conto dela pra vocês Custa 3 dólares Então eu faço estoque anual disso aqui Porque é uma delícia Mas se você é uma pessoa sortuda Que mora numa cidade que tem daizou Minizou Vai encontrar desses mais simples vizinhos Em qualquer lugar E vale a pena sim Tá? Especialmente se você usa lentes de contato Ou tem a pele sensível Com rosácea Porque Você vai parar De ter problema na pele Quando usar esses algodõezinhos aqui Orientais E o último produto Que agora já tá virando febre Aqui no ocidente Quase todo mundo tem E que eles começaram a fazer Diferentão São as máscaras faciais Olha aqui com essa bonita aqui São aquelas máscaras de pano Que você deixa no rosto Fica parecendo o Honeyball Lecter Por 15, 20 minutos Essas máscaras Elas vêm aqui dentro dessa embalagem Cheias de De líquidozinho, né? Que depende do tipo de tratamento Que você quer Esse, por exemplo É cheio de ácido hialurônico Então pra quem tem mais de 30 Que é maravilhoso Que dá uma super hidratação pra pele Ótima pra galera com mais de 30 Hoje já tem a Puriderm Outras marcas Até a The Beauty Box Que já fazem máscaras desse tipo Mas a concentração Dos produtos orientais Algumas dessas máscaras vendidas aqui São orientais Importadas Como as da Puriderm Então as deles A concentração De ingredientes De ativos que vão realmente Fazer aquilo Que elas se propõem É maior E claro Onde é que você compra Os seus produtos orientais? Já comprei muito No Ebay Mas eu não recomendo Porque já comprei BB Cream Sim Já comprei BB Cream falsificado E fui perceber Quando eu recebi A segunda lebra Quer dizer Um tubo inteiro De BB Cream falsificado No rosto Então eu recomendo Comprar Nessa loja Que eu vou deixar O endereço aqui embaixo Sasa.com É uma loja de Hong Kong Que é um mercadão Quem for pra Hong Kong Gente tem Assim É uma coisa de louco São andares Só com produtos Tratamento de pele De cor Do que você imaginar Tem na Sasa E a gente tem um site da Sasa Eles mandam pro Brasil Volta e meia Eles fazem promoção Eu não sei qual é o valor do frete Eu por causa do valor do frete Eu faço uma compra De seis em seis meses Ou quando eles têm promoção De frete grátis Eu fico de olho Lá no Instagram deles Ou duas vezes por ano Aí eu compro algodão E compro um sérum Que é tipo aquele mineral 89 De ácido hialurônico Lá no meu Instagram Vocês vão ver Lá na minha rotina De cuidados com a pele Lá nos stories Vocês vão ver Então eu deixo Eu acumulo Faço compra pra seis meses Um ano E aí vou usando Quando tá perto de acabar Faltando mais ou menos um mês Aí eu compro mais algodão E mais produtos Com ácido hialurônico Porque eles são top Pra fazer esse tipo de produto Então vale a pena Se importar Então esse foi o meu vídeo Onde eu conto Quais são os meus Cinco produtos Orientais favoritos Espero vocês no próximo vídeo Um beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho